Para diminuir a lotação e a longa espera nas emergências dos hospitais, o governo federal quer instalar as salas de estabilização que vão reformar o atendimento de urgência durante 24 horas. Superlotação, longa espera, é a realidade de muitos hospitais públicos do país. Por falta de atendimento na cidade onde mora, Dona Maria saiu de Valparaíso, em Goiás, para tentar uma consulta no Distrito Federal, mas ao chegar, esbarrou com o mesmo problema. A gente vem na esperança de encontrar um médico, chega aqui e não tem. Aí a gente parece que quando fala que não tem médico, a gente se sofre mais ainda. Seu Francisco veio para marcar um retorno para a mãe. Ele conta que quando precisou de atendimento no hospital público, desistiu e teve que pagar do próprio bolso. Gastou 300 reais com consulta e um exame de endoscopia. Eu paguei não é porque eu posso não, é porque eu preciso. Para diminuir a lotação nas emergências dos hospitais e levar o atendimento mais perto da população, o governo federal aposta nas salas de estabilização e está dando um incentivo aos municípios para a instalação dessas estruturas. São 100 mil reais para a montagem das salas e mais 25 mil reais por mês para a manutenção. Para os municípios da Amazônia Legal, do Nordeste e das regiões de extrema pobreza, o valor do custeio mensal sobe para 35 mil reais. O objetivo é atender a população 24 horas, todos os dias da semana. Com uma equipe formada por médico, enfermeiro e pessoal técnico, a ideia é prestar assistência temporária a pacientes em estado grave ou em condição clínica frágil, provocada, por exemplo, por acidentes ou traumas. Após a estabilização, os pacientes podem ser encaminhados diretamente para a internação nos hospitais. Nós queremos levar a saúde mais perto de onde as pessoas moram e vivem, com mais médicos. A sala de estabilização vai aumentar a capacidade de uma unidade de saúde, do centro de saúde, a resolver os problemas, inclusive problemas graves, na própria unidade. Sem precisar ir para o pronto-socorro, sem precisar ir para uma UPA 24 horas. Nós queremos com isso que 80% dos problemas de saúde sejam resolvidos lá na unidade de saúde, perto de onde as pessoas vivem. Os estados e municípios interessados em receber o incentivo financeiro devem enviar ao Ministério da Saúde a proposta de implantação, de acordo com as diretrizes do Plano Regional da Rede de Atenção às Urgências. As salas poderão ser instaladas em hospitais pequenos, unidades básicas de saúde ou em unidades mistas. Mais informações no site do Ministério da Saúde.